E hoje o dia é de abóbora recheada com carne seca e catupiry. Vem ver essa receita. Que prazer ter aqui vocês novamente. É sempre muito bom poder cozinhar para vocês. E hoje, como vocês já viram pelo título e pela introdução que passou, hoje é dia de abóbora recheada com carne seca e catupiry. Gente, prato brasileiro delicioso, hein? Todo mundo gosta de carne seca e catupiry. Por que não gosta disso, hein? Bom, então faz o seguinte. Desce aqui, compartilha, dá o like, se inscreve no canal e faz um comentáriozinho. Porque o YouTube mudou as políticas dele e quando você faz isso, ele entende que você quer continuar recebendo as deliciosas receitas do Wi-Fi da cozinha. E aí você vai continuar sendo notificado cada vez que a gente lançar um vídeo novo. Ok? Então vamos lá e vamos fazer um delicioso prato hoje. Pra fazer essa receita deliciosa hoje, Eu vou começar, o que eu vou precisar, aliás? Eu vou usar azeite, uma abóbora cabutá, vou usar uma cebola picada, um tomatinho, alho, cominho, orégano, catupiry, açafrão, sal, aqui tem alho poró, dei uma cortadinha no alho poró, aqui foi um preparadozinho que eu fiz de azeite, sal e ervas, e um pouco do alho picado. E vocês vão entender durante a receita pra que eu vou fazer, usar este preparadozinho. E aqui, a carne desfiada, né? É uma carne seca desfiada, que, se você quiser saber como é que eu fiz essa carne seca, eu vou deixar pra vocês aqui em cima, ó, a receita de como fazer carne seca. E também vou deixar pra vocês a receita, aqui em cima, do escondidinho de carne seca. Porque no escondidinho de carne seca, eu ensino vocês a dessalgar, e desfiar a carne de um jeito muito, muito prático. Tá legal? Corre lá, dá uma olhadinha, assiste aquele vídeo lá, pra você começar a fazer este aqui, tá legal? Mas só vai assistir os vídeos, depois que você terminar de ver esse, hein? Desce aqui, pega os ingredientes e as quantidades, copia, cola no seu editor de texto, imprime, e guarda a receitinha, pra quando você for fazer, a nossa abóbora recheada com carne seca. Então, pra começar, eu vou começar preparando a abóbora. O que eu vou fazer? Vou pegar uma faca boa aqui, e vou tirar a tampa da abóbora, tá? Eu vou tirar a tampa, mas não vou descartar, porque eu vou precisar dessa tampinha, pra continuar o prato, tá? Então, vamos dar uma cortada nela aqui, ó. Cortei a tampa, cuidado que a abóbora, ela é bem grossa, né? Então, é perigoso você cortar, então, usa uma faca bem afiada, pra você poder cortar a sua abóbora. Com a abóbora cortada, eu vou pegar uma colher, e vou abrir aqui, ó, pra tirar o quê? Tirar a semente de dentro da abóbora, tá? Olha isso. A abóbora já tá toda limpinha, ó, eu tirei lá de dentro, todas as sementes, tá? Raspei bastante aqueles fiapinhos, e agora, eu vou deixar a abóbora, curtindo naquele preparado, que eu falei pra vocês, que é de alho, ervas, e sal, e azeite, lógico, né? O que que eu vou fazer? Vou pegar esse preparado, e vou pincelar aqui por dentro. Pra quê? Pra que na hora que a abóbora for cozinhar, pra que ela fique com gostinho, também, ela já vai absorvendo um gostinho diferenciado, tá? Passei tudo por dentro, e agora eu vou passar por fora também, gente. Por quê? Porque o calor vai ajudar a absorver também, tanto de dentro pra fora, como de fora pra dentro. Então, eu vou passar aqui em cima, e vou pincelar também, a casca dela. Por isso que também, não esquece que dá aquela boa lavada na sua abóbora, né? Você pode dar inclinadinha nela aqui, ó. E pincelar. Tudo untado, eu vou agora começar a preparar, reservar isso aqui, e começar a preparar a carne, tá bom? Bom, vou começar a fazer a carne, eu já deixei o óleo toda uma esquentadinha, e vou começar a fritar o alho, tá? É só pra dar aquela chegadinha, não deixar queimar o alho, não. O alho começou a ficar moreninho, eu vou entrar com a cebola. O alho e a cebola já deram aquela chegadinha, eu vou dar uma corrigidinha no sal aqui, e já vou colocar também o alho poró. Já começou a amorecer também o alho poró, a hora da gente entrar com os tomatinhos, tá? Eu vou entrar com os tomatinhos, já vou corrigir com o sal, e vou colocar os demais temperos. Então, já tenho o sal aqui, vou colocar o comeio, o orégano, o açafrão, e a pimenta do reino. Bom pessoal, lembre que é o seguinte, os temperos, vai ser o gosto e a quantidade que você desejar, tá? Eu já estou temperando tudo primeiro, e já fazendo esse refogadão, sem colocar carne, porque a carne lembra que ela já está cozida, ela já está prontinha a carne, tá? Então ela vai entrar aqui para misturar e ficar com um sabor delicioso. Deixei refogar bastante, já está no ponto que eu queria, tá legal? O que eu vou fazer agora? Vou desligar o fogo, porque eu não preciso mais mexer com o fogo aceso, porque a carne já está pronta. Vou pegar a carne seca, e vou começar a colocar aqui a carne seca, tá? Já misturei tudo, está tudo bem misturadinho, o que eu vou fazer agora? Vou acrescentar o catupiry, para o catupiry dar aquela cremosidade, e deixar um pouquinho mais úmida a nossa carne, porque ela está, lembre que é uma carne desidratada, ela está seca, tá? Terminei de misturar lá o catupiry na carne, Dei uma verificada, e não precisava corrigir, mas se você quiser, se você quiser o seu tempero dar uma corrigida de sal, de pimenta, ou qualquer outro tempero, aquela é a hora, tá? Agora o que eu fiz? Peguei papel alumínio, cortei, fiz 2x, sobrepuso 2x, para depois eu poder envolver o alumínio na abóbora, tá? E agora eu vou, com a carne doida, vou começar a colocar a carne doida dentro da nossa abóbora aqui, ó. Vou tirando e vou colocando lá dentro, para poder deixar bem recheada a abóbora, tá? Coloquei a carne toda dentro da abóbora, deixei só um espaço em cima, para poder começar, a hora que ela começa a borbulhar, não começar a escorrer demais, tá? E vou cobrir aqui, ó, com o catupiry, para ficar mais ruim ainda. O catupiry já está aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou tampar, vou pegar a tampa que eu tinha guardado lá também, já com aquela nossa misturinha, e vou colocar de volta aqui. Achei o lado certinho da abóbora, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fechar o alumínio aqui, tá? Fechei bem fechadinho, apertei bastante o papel alumínio, para não ficar nenhum espaço, para o vapor sair, porque a ideia é que o alumínio faça com que, a abóbora fique sob pressão, lá para poder cozinhar, tá? Eu já deixei o meu forno pré-aquecendo a 200 graus, e vou deixar agora, mais ou menos, um minuto, ou minuto não, desculpa, uma hora, dentro do forno, tá? E olha só a cara dessa abóbora, gente, que delícia que ela está! Vamos ver aqui, paritinho do teste, ó, tá entrando que é uma beleza, facinho, facinho. O que eu vou fazer agora? Vamos dar uma cortada, para vocês verem como é que ficou no meio. E olha isso aqui, como está! E agora, vamos experimentar, né? Olha isso aqui, que facinho que foi cortar essa abóbora, gente! Muito, muito boa! Carme maravilhosa essa carga! Olha, tá uma delícia! Eu sou se você fazia realmente aí na sua casa, porque é muito bom, gente! O pessoal ali da produção já está doidinho para comer! Eu vou ficando por aqui, a gente vai se ver em uma próxima receita, mas não esquece dessa aqui, dá o like, compartilha, se inscreve, e faz um comentáriozinho, tá? Eu vou ficando por aqui, a gente vai se ver já já, numa próxima receita, tchau, fui!